Música Muito bem, vamos iniciar então as informações da Pública nesse dia 30 de janeiro de 2020, nesta sexta-feira. Também estará no canal Márcio Giroir, tá bom? Caso você queira de outras informações, é só acessar no canal do YouTube Márcio Giroir. Vamos lá então. A primeira informação vem aqui do município vizinho de Santo Ângelo, onde ocorreu uma tentativa de homicídio na madrugada, então, desta sexta-feira, dia 31, aqui no município de Santo Ângelo. Olha só, Márcio Silva, amigos e amigas, as autoridades de segurança pública atenderam uma ocorrência registrada a 0h22min desta sexta-feira, lá no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, com 7 de setembro. De acordo com as primeiras informações, um veículo teria passado pelo local e, no interior, alguém realizou disparos de arma de fogo em direção onde se encontravam três pessoas. Segundo pessoas que passavam pelo local, o autor disparou por quatro vezes, sendo que um dos tiros acertou uma das três pessoas que ali se encontravam. A vítima, acompanhada por mais duas pessoas, buscaram socorro no posto de combustível da proximidade. Autoridades foram informadas da ocorrência. A pessoa atingida pelo disparo de arma de fogo foi conduzida ao Hospital Santo Ângelo para atendimento. O nome das pessoas que sofreram atentado não foram liberadas pelas autoridades. Ninguém foi preso. A Polícia Civil, então, passou a atender a ocorrência e está investigando este fato. Suspeito por tráfico é preso pela Polícia Civil no município de Serro Largo. A Polícia Civil, através dos agentes da DP de Serro Largo, coordenados pelo delegado Charles Gido Nascimento, prenderam em flagrante, no final da tarde de ontem, um suspeito pelo delito de tráfico de drogas. Na casa do suspeito, localizado no bairro Esplanada, em Serro Largo, os policiais encontraram mais de 100 pedras de crack e várias buchas de cocaína, todas embaladas para o comércio. A ação foi fruto de intensa investigação que ocorreu durante vários dias. Caminhoneiros de Catuípe estão desaparecidos no Rio de Janeiro. São três motoristas da empresa Transportes Marco, com sede em Erechim, que estão desaparecidos desde ontem. Conforme informações, eles foram fazer uma entrega no Rio de Janeiro e não foram mais localizados. Foi perdido o contato de ambos por volta das 10 horas e 30 da manhã de ontem. Os caminhões foram localizados, estacionados, com as portas trancadas e um com a porta aberta. Os motoristas desaparecidos são o Cristiano Lourenço Zimmermann e Leandro Jesus da Silva, de Catuípe, e Rodrigo Saldanha Rodrigues de Venanço Aires. Qualquer informação, entrar em contato com a família ou com a delegacia de polícia mais próxima. Motociclista fica ferido em acidente próximo à Polícia Rodoviária Federal, em Ijuí. Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 16 horas e 30 desta quinta-feira, no entregamento da ERS 522, proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal de Ijuí. Na oportunidade, ocorreu uma colisão envolvendo uma moto Yamaha 750 com placas da cidade de Selbach e um gol com placas do município de Ijuí. Em virtude do forte impacto, o motociclista acabou sendo jogado para fora da pista de rolamento. De acordo com as primeiras informações, o piloto da moto se referiu com gravidade, sendo conduzido ao HCI. As causas do acidente ainda, né? Já são desconhecidas e os nomes dos envolvidos também não foram liberados. Mulher é morta a tiros em Torres e principal suspeito é o marido, diz a polícia. Uma mulher foi morta a tiros no final da tarde desta quinta-feira, lá em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Conforme a polícia civil, a vítima foi identificada como Neila Rodão Schaeffer, de 33 anos. O suspeito do crime é o marido da vítima, que é procurado pela polícia civil. De acordo com a delegada do caso, Sabrina Teixeira, o casal estava separado, ou estava se separando, e morava em casas diferentes, no mesmo terreno. Neila foi atingida por três tiros, um deles na cabeça, dentro de casa, no bairro São Brás. Ela deixa uma filha de 10 anos, também filha do suspeito. Testemunhas relataram à polícia ter ouvidos tiros vindos da residência, por volta das 17h30. Logo após, viram o marido de Neila deixando o local em um Renault. Em um Renault Logan branco, a vítima nunca registrou o boletim de ocorrência contra o suspeito e informou, então, a delegada. A princípio, suspeito, o próprio marido, né? O próprio suspeito, o próprio marido, que era marido, estava em fase de separação. E se desconfirmar, mais um feminicídio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, são essas as informações na área de segurança pública para você aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando, o pessoal está no canal do YouTube Márcio Giroir, aproveita e faça a sua inscrição, deixa seu like aí no canal Márcio Giroir. Márcio Giroir